Oh, Madragoa, das Bernardas e das Trinas, dos Padeiros, das Varinas, da Tradição, És a Lisboa que nos fala d'outra idade, d'outros tempos da cidade, de Jalavão, Bairro cercado por igrejas e conventos, com tão santos monumentos na vizinhança, Meu bairro amado, vens provar que é bem verdade, que entra a fé e a caridade, Pois Deus a esperança, oh Madragoa, que és a mãe da minha mãe, Oh, gente boa, do meu bairro escutei bem, nesta Lisboa, do progresso e da vaidade, É aqui na Madragoa que mora a saudade. És Madragoa, mais cristã que a Mouraria, mais alegre que a alegria, E até mais vela, doa quem doa, não há bairro com mais raça, Tem mais graça até que a graça, mais luz que a estrela. Aqui viveram sempre os bravos mariantes, sempre aqui os navegantes, Fizeram o ninho, muitos morreram, mas há um quim da camora, Esse herói que o povo adora, cago contigo. Oh, Madragoa, que és a mãe da minha mãe, Oh, gente boa, do meu bairro escutei bem, Nesta Lisboa, do progresso e da vaidade, É aqui na Madragoa que mora a saudade. Nesta Lisboa, do progresso e da vaidade, É aqui na Madragoa que mora a saudade.